As floriculturas já se preparam para as vendas do dia de finados. O vaso de crisântimo nesta floricultura custa R$ 27,00 e é a preferência dos clientes nesse dia de finados. O movimento nas vendas deve ser superior aos 15% em relação ao mês passado, mas não deve haver grande mudança em relação a finados de 2022. Hoje em dia os mercados vendem bastante flor, né? E também eles mantêm a mesma qualidade que a gente, né? Então a floricultura e o mercado acabam se tornando sim concorrentes. São flores com um destino peculiar que representa perfeição e simplicidade, simbolizando a vida que completou um ciclo. Embora essa simbologia, a procura por outras flores também acontece. A dona Ana está levando um crisântimo, o vaso está em torno de R$ 14,00, mas está levando também outros vasos. A lembrança é do marido, né? Lembro-me do meu marido. Estou levando lá, está lá no cemitério, aquele no jardim de saudade. A senhora já vai levar ou vai no dia de finados? Não, vou amanhã. Vai antecipar? Vou antecipar porque no dia das almas é muita gente. O mês de outubro foi marcado pela falta de sol e já é considerado o responsável por retardar a abertura dos botões de flores. Além disso, o excesso de umidade pode gerar fungos nas plantas. E é por isso que muitas delas possuem estufas climatizadas, podendo adaptar a produção à situação climática, garantindo o fornecimento das flores para o dia de finados. A ideia é que sempre antecipe a compra, tá? Nunca deixe para o último dia para conseguir comprar o produto que realmente tem o desejo, né? Durante esse feriado, os cemitérios municipais de Curitiba devem realizar missas e rodas de oração. Por causa do grande movimento, os locais devem funcionar a partir das 7 horas da manhã. Cerca de 100 mil pessoas são esperadas.